PAPO DE LUTTA Lutou no Jungle Pô, lutou no Jungle Realmente ele venceu o norueguês Na primeira etapa Agora ele pegou esse Dan Spoon Foi um empate na decisão E a gente tem Cara de sapato ele, César Mutante Com o Martin Hamlet Que já tinha sido finalizado Pelo Corey Hendricks Então acho que o César Mutante Acabou um pouco favorecido nesse casamento É, ficou bem Ficou bem favorecido É um tempo dele ser recuperado Ele dar uma alinhada no jogo dele Realinhar ali o que corrigiu os erros Vistos na última luta É uma luta que ele tem tudo pra vencer Uma luta que ele tem tudo pra fazer Uma estratégia inteligente Garantir a vaga na final O cara de sapato pega o Sorge Que é muito raçudo O cara de sapato vai ter que estar Bem condicionado fisicamente E trabalhar muito bem a estratégia Levando pra sua zona de conforto E trabalhando com cautela O controle posicional pra não perder posição Porque esse argentino é escorregadio Tem que ficar de olho nele E o sapato não pode vacilar É uma luta que ele vai ter que estar atento O tempo todo Colocando seu plano tático O tempo todo Durante todos os rounds Ele não vai poder vacilar Porque o argentino é escorregadio E tem muito coração É isso E nos pesos médios Ficou definido assim As semifinais Rory McDonald Que fez seis pontos Contra o Ray Cooper Terceiro O João Zeferino O Magomed Magomedeknikov Que finalizou O Curtis Miller Com o Ezequiel No primeiro round Quem que Bem equilibrado Mas é que Tá muito equilibrado Muito equilibrado Muito equilibrado Muito equilibrado Só tem luta dura O Ray Cooper É duro O Rory McDonald Também Ninguém se fala O Magomed É uma pedreira E o Zeferino Tá se comportando muito bem Lutado muito bem Parece que tá muito focado O Zeferino Tá muito focado Fazendo ali O que tem que ser feito Com louvor Cara Aqui é difícil até você Apontar um favorito Os favoritos pra final São lutas aqui Que podem surpreender a gente Cara Eu tô muito curioso Pra ver esse meio médio aqui Tá muito equilibrado Cara Tá muito legal E na próxima sexta Carlão Vai ser um eventaço Porque vai definir Todas as outras Quatro categorias Na verdade Leves e Penas Já era pra estar definido Mas por conta Do Antônio Pérez Que não bateu o peso Deixaram A luta dele Com o Raul Schman Agora pra essa edição De sexta E nos pesos penas A gente tem o Lance Palmer Com o Movlid Caibula Eve Que é um russo pedreiraça 16 lutas E um empate Outro lutaço O Palmer tava numa sequência De nove vitórias Até perder pro Bubba Jenkins Na última edição Então vai ser uma lutaça Que certamente Vai definir Quem vai Quem vai passar Porque o Schman Deve estar torcendo muito Pro Movlid Ganhar Porque se o Movlid Ganhar Talvez o Schman Fique com a quarta Colocação Se o Palmer Vencer Aí o Schman Perde a quarta Colocação O Movlid Pass E o Palmer Pass Então assim Vai estar muito legal Esse evento Sexto E tem o Pérez Com o Raul Schman Mancho Também vai ser um lutão Né Carlão? Pérez com 34 anos 35 lutas O Raul Schman Muito duro Esse moleque Muito duro Muito duro Muito duro Vai pegar o Antônio Pérez Precisando performar Querendo mostrar serviço Ele foi surpreendido Pelo Clay Collor Na luta dele De estreia Ele foi surpreendido Aliás Todo mundo Ninguém Muita fé No Collor E ele Conseguiu lá Vencer bem o Pérez O Pérez Vai vir com tudo Pra cima do Raul Schman É mais uma luta Super Super Bem aguardada Vai ser um grande confronto O Lance Palmer Vem com outro Peso nas costas Vai pegar um cara Que é duríssimo Eu acho Como Cara Na verdade É uma luta Que o Palmer Vai ter que superar Porque ele entra Como O favoritismo Do outro lado O Kebulaev Entra como Um favorito Nesse confronto Também acho Acho que o Kebulaev Até favorito Pro torneio Esse russo É sinistro E a gente tem também Ele é favorito Se você pensar bem Em termos de jogo Alonso O Kebulaev Ele tem um jogo Que é um jogo Um jogo forte Estratégico E bem a cara Do campeão Desse evento É um cara Que mantém a média Aquele jogo De pressão É um tipo Do cara Que tem características Para vencer Esse tipo De evento Em etapas Realmente Ele tem um certo Favoritismo Na divisão O Lance Palmer Vai ter que mostrar O porquê Ele foi campeão Cara E nos pesados Também Todas as lutas Do pesado Essa sexta Vai ser demais Eventaço Pena definindo Leve definindo Com essas duas lutas Que a gente falou E nos pesados A gente tem Olha só Denis Goltsov Tem seis pontos Pegando Brandon Seych Tem cinco pontos Os dois já Praticamente Passados A gente tem Na sequência Bruno Capelosa Com Mohamed De Riz O De Riz Não tem nenhum ponto Perdeu a primeira luta E o Bruno Capelosa Tem seis pontos Aí na sequência A grande novidade O Renan Ferreira O pessoal Estava chateado Com a saída Do Verdun O Renan Ferreira Acabou sendo prejudicado Por aquela polêmica toda Ele ficou com um ponto E o Verdun com um ponto Ele ia pegar o Alisa Eve Que era a maior pedreira Que chegava com menos um ponto Se vencesse O Renan passava E o Renan saía E aí Cara Eu não sei o que aconteceu Até busquei aqui na internet Não sei se foi novamente Problema de visto Mas o Alisa Eve Não vai lutar E vai lutar o inglês Stuart Austin Que eu vi aqui Pelo Sherdog dele Não me parecia Um cara Obviamente tão duro Contra o Alisa Eve O Renan passa a ter Favoritismo nessa luta E a gente tem a possibilidade Né Carlão Se o Renan vencer De ter dois brasileiros Nos playoffs Dos pesados O Capelosa já com seis pontos E o Renan Ferreira Se vencer Faz aí pelo menos Quatro Ou cinco pontos Ou seis É O Renan tem que fazer A estratégia É de ir pra cima Sem medo De ser feliz A verdade é essa Né Alonso Vamos aqui falar O português Claro Ele tem que entender O seguinte Ele ia pegar um cara Que era um dos mais duros É o mais duro Né Vamos ser sinceros O mais duro Um cara que tava ali Todo mundo ali Grifando Como o cara Que ia chegar na final Né Uma possível final Com o Verdun O Verdun Uma possível final Com ele Na verdade Pra falar muito A verdade Né Ele e o Verdun Ali eram os caras Que todo mundo tava pensando Pô vai ser um duelo interessante Né Uma nova geração O Alisa Contra o Verdun O ídolo O ícone em Verdun E seria o melhor dos sonhos Melhor dos mundos Pro PFL Né Em termos de promoção de evento Mas não aconteceu Não sei porquê Mas depois A gente pode tentar descobrir Você não conseguiu aí Né Deve ter sido Problemas de visto Ou Aí Só eu tô aqui chutando Ou a questão do Covid Pode ter sido isso também Pode ser também A gente sabe como é que ainda tá a situação Diante disso O Renan Cara Tá uma luva pra ele Viu Tá uma luva É performar É meter a mão É partir pra dentro É mostrar o problema É o problema aí pro Stuart Stuart Austin Né Stuart Austin É mostrar o problema Pro cara Entendeu Exatamente É ir pra cima E vender essa luta Porque é uma luta De tudo na hora pra ele Porque se ele mete Se ele ganha no nocaute Ele vai pra sete pontos Nocaute no primeiro round Ele ganha sete pontos Vai pras cabeças Entendeu Vai pras cabeças Vai pra semifinal Logo Então a semifinal A vaga pra semifinal Só depende dos punhos dele Ou Do jogo de chão dele Depende dele Ele fazer o melhor No primeiro round Logo Mostrando as credenciais Não deixando pra estudar Indo pra cima E vencendo Vai pegar um cara Que não tava 100% preparado Pra essa luta Um cara que não fez Um camp completo E um cara que tá entrando Pra cumprir tabela Sabe que não tem chance De seguir Então é uma luta boa Pra que o Renan Mostre a sua qualidade É E o Bruno Exatamente a tática Que você tá falando Pro Renan fazer O Bruno Teve com a gente Também na semana passada No Conexão E abriu pra mim Que ele deve fazer Apesar do jogo dele Ser esse De definir rápido Ele disse Quanto o Mohamed De Riz A estratégia dele Vai ser exatamente Cadenciar um pouquinho Mais Porque o cara Tem uma mão Muito dura E ele vai Exatamente Deixar o cara Gastar energia Pelo que eu entendi Ele já tem seis pontos Né cara Então ele tem que ser malandro Não adianta ele querer entrar Pra meter uma mão Tomar uma mão Tomar um nocaute Então isso que é muito legal Dessa PFL A estratégia A tática É tudo Estrategia Estratégia O cara tem que ser O cara tem que ser Inteligente O cara não pode achar No caso do Renan É colocar o coração Nas lutas Porque pra ele É isso ou é isso No caso do Bruno Está confortável Com seis pontos É não dar mole Ele ir lá E fazer uma luta Interessante Inteligente E ganhar a pontuação Na vitória Não importa pra ele Se vai se nocautear Finalizar Ou por decisão Ele tem que vencer Pra ir confortável Né Não deixar ali Nenhuma margem E ir pra final Mas acho que Não vai ter muito mistério não Alonso Acho que ele O Bruno Capelosa Já tá na final Acho que ele não vai dar mole Ele já conhece o adversário O Mohamed Ele sabe como é que ele anda Como ele caminha Sabe que ele é um cara Com a mão dura Principalmente no início da luta Então creio que ele tá certo Em fazer uma estratégia inteligente Usando a questão tática Como seu ponto chave É isso E como se não bastasse O que a gente já falou De luta aqui Pra esse evento de sexta A gente ainda tem praticamente A definição De todo O torneio feminino Tudo caminhando Com a final De Larissa e Kyla A gente tem a Kyla Harrison Pegando assim De dando ar Que não fez nenhum ponto Zero pontos A Kyla fez seis Larissa Pacheco Fez seis pontos Pegando Helena Kolenic Que fez zero Jenna Fabian Fez três pontos Com a Júlia Pagic Que fez zero Caitlin Young Que fez três Contra a nossa Mariana Moraes Que perdeu a primeira Também Fez zero Taylor guardado Com Laura Sanches Então quer dizer Tudo caminhando Aí pra Larissa e a Kyla Passarem com tranquilidade Esse torneio feminino Um pouco menos Surpresas Né Carlão Alonso A semifinal É sorteada Ou é escolhida Cara Boa pergunta Eu achei Que fosse por ponto Na minha leitura Era o cara O cara que tinha mais pontos Pegava O que tinha menos pontos Mas pelo que eu vi Aqui do cara de sapato Emiliano Sord Acho que não Né cara Não É Acho que não É O que acontece aqui É saber Como é que vai O procedimento deles Pra colocar Devem colocar A Kyla de um lado E a Larissa A Larissa do Não Não Se bem que É Se bem que é isso sim Carlão Porque o Emiliano Sord O que que acontece Ele só fez Ele só fez Foi isso mesmo O Emiliano Sord Só fez quatro pontos Cara Entendeu Então é isso mesmo Eles botaram O sapato Pegou menos O sapato que fez mais pontos Sete pontos Pegou Que pontuou menos Que foi o Emiliano Sord E o César Mutante Que fez seis Pegou o segundo Que pontuou mais Que foi o Corey Hendricks É isso mesmo Então acredito que Kyla e Larissa Só vão se Se enfrentar mesmo Na final Na final Redição Uma redição Da última temporada Que onde a Kyla Venceu A Larissa Vai ser uma revanche Para a Larissa A Larissa É mais forte Agora Vamos ver como é Que ela conseguiu Performar Frente a Bicampeão Olímpica Dá todo mundo De olho na Kyla Sonhando O que ela pode ser Exatamente E a gente tem aí Então as semifinais Do peso pena E peso leve No dia 13 de agosto Semifinais Dos pesos Meio pesados E meio médio 19 de agosto Semifinais Três Dos pesos pesados E leves E meninos Dia 27 de agosto Acho que Dezembro A grande final Que são Seis milhões De dólares Disputados Em seis categorias Seis finais Valendo cada uma Um milhão de dólares Espetacular E agora Pô meu irmão Que beleza E se tudo correr bem Né Carlão Pelo menos Por enquanto Aqui a gente vai A gente tem chance De ter Um brasileiro Em cada divisão Né cara Ainda A gente tem Pelo menos Nos playoffs Todos com brasileiros Sim Provavelmente Vamos torcer Para que isso ocorra Tenhamos uma final Um brasileiro Em cada final Nas divisões Vai ser muito bacana Para o Brasil Isso é muito legal Mostrando que o Memeá Do Brasil Está cada vez mais forte Tchau 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 Tchau